E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio Gente, eu colo aqui pra conquistar meu espaço Cheguei aqui na aldeia pra matar esse cabaço Mas cê entende como que você é ruim Só que cê tenta, só que com você cai perante A mim cê apagou o cigarro Só que cê não é artista Faz favor, Bob, apaga o nome desse bosta da lista Cê entendeu? Pode passar, né, MC? Apaga o nome da lista Cê não merece estar aqui Porque eu te mostro que o bagulho é louco Eu venho aqui conquistando o espaço Sempre almejando o topo Só que tá ligado? A ideia é reta Pode ser o topo Só que cê nunca vai ser poeta Tá ligado, tio? É tipo poeta no topo Esse é o problema Só que cê é tipo Rafa Moreira Eu te apago da cena Pela ideia que eu obtive Não é poetas no topo Aqui é favela, vive Pela ideia que cê morre Sem a maldade é esse O momento que cê corre Eu te mato na rima e na track song Não conquista o seu espaço Família Jackson Aê Cê não sabe o que acontece Pode passar, que a verdade aqui é o que prevalece Por isso que nessa aqui eu te matei É o Jesus na peita Mas a minha coroa não é de espinho Agora é de rei Cê vai ver o que que eu faço Pode passar, que eu acabo com esse cabaço Pode tirar da folha do campeão Eu garanto que esse mano aqui só deu um peão Aê, sem maldade Esse é o sinal Risca da folhinha Pode botar na final Ah moleque, vamo lá Barulho pras rimas do P.O.R Barulho pras rimas do Jafari P.O.R Jafari 1 a 0 P.O.R Jafari Recomeça Vai que vai Jafari Seu nome é P.O.R Cê não ganha de mim Nem que o verso pior erre Aê, sem maldade Eu vou na habilidade Mostrando pra você o que é verso de verdade Seu nome é uma sigla Diz, eu percebi É P.O.R Só que eu prefiro B.I.G Aê, agora é que cê sai da minha frente Eu garanto que nesse meio aqui Você não sai contente Porque sua rima vem Julgando a minha tem Cê sabe que você não manda bem Aê, cê vem só pela roupa É P.I.K.B.I.G Só que eu não sou Big Popa Eu vou te explicar o porquê Eu te mato nessa rima Menina, cê morre na próxima esquina Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu erro, né? Eu erro, pode pá Pode pá, eu erro sim Herdeu o seu enterro Só que diferente é ser Errar e persistir no erro Só que eu erro sim Seu vacilão Eu erro que é por causa do erro Se adquirir a evolução Cê entendeu, tio Essa rima que cê não viu Cota no rap Cê ainda não evoluiu Por que mano, essa rima é ruim Pode pá Com essa rima bosta Já valeu um tempo Que cê tinha que parar de rimar Cê entendeu, tio Cê fala essa fita, né, aliado Cê tenta rimar Com esses trocadilhos forçados Só que cê é fraco Se prefira topar que eu te mato Cê quer ser gato Só que com essa postura de rato Não é P.I.O.R. Tá ligado na levada Porque sozinha é engraçado Então sozinha é piada Vamos pra votação, família P.I.O.R. começa, família Vamos naquele grito pesado Quero ver gerar o presente, hein Eu quero ver, quero ver S.A.Q.E.R. O cara veio com esse papo Que rio é escrota Chegou, falou da minha peita Ele quer falar da roupa É tipo o Fabio Brás Que coisa louca Porque eu chego Trago marca de rap Falem de roupa Pra você conquistar A minha é o Odin Original Gangstar Aê, olha só como está Cê sabe que o seu espaço É que cê não vai conquistar Não, cê tá de homem Essa rima não é foda Então me obedeça E pê pra fora dessa roda Cê entendeu que eu sou eficaz Eu sou eficaz Cheguei na aldeia e esperava mais Aqui eu capricho Cê falou que minha rima é piada Nem não é djonga Piamos de bicho Aê, olha só que tem problema Que tiro daqui Pra mim não tem esquema É djonga, pode passar Não é eficaz Eu te mato e eu te esbanco Concorrência, descase em paz Cê é um milhão e culpa Eu até entendi Só que cê é fraco Cê é nem me zíplo, tá aqui Cala a boca que eu te mato Agora que esse é engano É que cê tem duas caras Chamo de geminiano Aê, cê aqui pode falar Cara feia Que essa é a saga do Senha Não entendi essa referência Tá ligado? Pode passar, sem competência Não sou burro, tá ligado Vá senão Pode ser burro Cê é o xeré Só que eu sei que pega dragão Cala a boca Cê sabe que Aqui cê tá de toca Eu não pego um dragão Sua rima não tá no jogo É que nas barras Eu tô cuspindo fogo Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do P.O.R Barulho pras rimas do Jafari Jafari 2x1 Jafari 2x1